beiju prontotec tapioca é beiju é porque geralmente beiju é aquele seco né povo fala chega nas barraquinhas na rua moça me faça um beiju de frango com gato peri por favor eu falo assim ia contar eu sei que você ia contar as filhas de leite acabou aqui e aí minha filha sexto bora tomar uma só briga para tu ver mulher é para colocar queijo velho ó fez com banana da terra tô pedindo a massa fininha um litro de goma Acho que eu faço umas 12 Uns 12 a 13 beijões Eu faço mais Faço um bocado